Olá turminha, tudo bem com vocês? Escutem só esse barulho Que barulho é esse? Que som é esse? Vocês conhecem? Isso mesmo, esse som é do Pintinho Vocês sabiam que esse Pintinho é o filho da dona galinha? Isso mesmo, a dona galinha é a mamãe do Pintinho E o galo é o papai Mamãe galinha, papai galo e o Pintinho E vocês sabem como é que nasce o Pintinho? Pensem aí o que eu vou pensar aqui Descobriram? O Pintinho nasce de dentro do ovo Olha só para vocês verem Até que de repente Viram só? O ovo quebra e ele estava lá dentro Aí ele nasce E o que será que esses Pintinhos comem, não é mesmo? Vamos pensar de novo? Eu acho que eu já sei Os Pintinhos gostam de comer minhocas Gostam de comer milho Gostam de comer alguns bichinhos Gostam de comer ração Que é feito de milho Para ele crescer e ficar bem forte Vocês se lembram como é que era o som do Pintinho Que nós ouvimos no começo dessa aula? Como que eles fazem? Vamos tentar? Piu 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 Muito bem, turminha Vocês gostaram de conhecer o Pintinho? Muito bonitinho ele, não é mesmo? Um beijo Tchau